E aí pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar de uma coisa muito séria, que sempre acometeu a sociedade desde o início dos tempos. Vou falar do bullying. No pré-cambriano, os estromatólicos comandavam geral. Já no Paleozoico, as trilobitas e os geospermas dominavam tudo o que existia. No Mesozoico, foram aqueles dinossauros enormes que comiam tudo o que vinham pela frente, não sobrava pedra sobre pedra. Até que veio um pedregulho do espaço e acabou com a raça deles. Já no Cenozoico, pessoal, a gente está vendo o bullying entre nós mesmos, entre as pessoas. Sai daí, gordo de merda. Pô, tia, já falei que a gente saiu daí, mas é um gorda boçado mesmo. Bullying, isso tem que ter fim.